Mais uma vez acompanhando aqui os trabalhos legislativos na Câmara de Palmas, agora vamos falar com o vereador Moisés Marmarinho. Vereador hoje no seu discurso na Tribunal da Câmara, o senhor falou da solicitação do Governo do Estado, Wanderlei Barbosa, sobre a convocação do pessoal do cadastro de reserva da Polícia Penal. O senhor pode adiantar pra gente que situação que está e também destacar também os requerimentos apresentados aqui na Casa de Leis. Exatamente. Eu trouxe duas pautas que foram abordadas e aprovadas aqui pelo Parlamento, requerimento de minha autoria. o primeiro dele foi a questão de solicitar à prefeita de Palmas a progressão, a promoção da Guarda Metropolitana que está há mais de 10 anos sem a progressão na vertical. É um direito desses servidores que combate a criminalidade do nosso município e nada mais justo do que trazer esse reconhecimento pela Casa de Leis, as promoções desses guerreiros e guerreiros da Polícia da Guarda Metropolitana do nosso município. A outra pauta que eu também trouxe para discussão no Parlamento foi a solicitação ao Governo do Estado da convocação imediata dos candidatos que estão no cadastro de reserva do concurso da Polícia Penal. Então, 162 homens e mulheres. Chega a quase 200 homens e mulheres que estão preparados, que já passaram por uma academia da Polícia Penal, que estão prontos para exercer seu papel como agente penitenciário do Estado do Tocantins. São candidatos que passaram anos e anos estudando, se preparando, o Estado já fez um investimento que foi a Academia de Polícia Penal. Então, são poucos, estão dentro do orçamento e eu, como policial civil e como defensor da segurança pública, não poderia de abraçar e defender essa causa. Vereador, como o senhor avalia hoje a gestão do governador interino, Vandeli Barbosa, nesses dias de mandato após o afastamento do governador Mauro Carlesa, após a decisão do STJ? Primeiro, eu quero parabenizar o governo interino, o governador em exercício, Vandeli Barbosa, pelas mudanças que ele fez junto à Secretaria de Segurança Pública. Ele trocou todo o comando da segurança pública e trouxe pessoas da própria categoria para gerir a nossa pasta. Isso é importante porque começa a valorizar a categoria base, valoriza todos os policiais civis que, de certa forma, não estavam sentindo confortável a Polícia Federal comandar a Polícia Civil. Então, o fato de ele ter tirado um delegado da Polícia Federal que comandava a Secretaria de Segurança Pública, isso já foi um avanço para a nossa categoria da Polícia Civil e visto com bons olhos, dando toda a garantia constitucional e legal das leis das mordaças serão revogadas por esse governo. Foi uma fala do próprio governador do Estado e o que eu quero parabenizar é essa iniciativa do governador Vandeli. A qual você vai poder acompanhar agora na íntegra o discurso do vereador Moisés Mamarinho do PDT aqui na tribuna da Casa de Leis. Senhora Presidente, a pauta de hoje que eu trouxe a essa Casa de Leis é a segurança pública. Eu vim solicitar à prefeita de Palmas as progressões, as promoções dos guardas metropolitanos de Palmas. Há 20 anos fizeram um concurso público. Então, já é uma guarda considerada uma guarda antiga. Nós temos um quadro de servidores da Guarda Metropolitana que já está prestes a aposentar. Que tem um plano de carreira que está sendo travado há muito tempo. É uma luta do sindicato, uma luta de toda a corporação. E eu vejo esses homens e mulheres que são honrados, que vêm e que honram a sua guarda, que exercem um papel brilhante perante a sociedade de Palmas. E desde a aprovação de uma lei federal de edições sobre as suas atribuições, não limita mais a atribuição da Guarda Metropolitana para cuidar de patrimônio público. A Guarda Metropolitana de Palmas é um exemplo para o país, que defende também a sociedade, protege o povo palmense, exerce o seu papel, além de polícia preventiva, exerce também o papel de polícia judiciária, que é também na investigação. Então, parabéns à Guarda Metropolitana, que exerce esse papel fundamental para o povo de Palmas. E diante disso, e considerando que o último concurso foi em 2001, e de lá para cá, 20 anos não fizeram mais um concurso público para a Guarda Metropolitana, considerando também que a última evolução funcional na vertical, a última promoção dada a esses guerreiros e guerreiras da Guarda Metropolitana de Palmas, foi ainda em 2012. Há quase 10 anos se passaram e até hoje não tiveram as suas promoções na vertical. Então, eu quero requerer a este Parlamento, que seja aprovado este requerimento de minha autoria, solicitando ao Poder Executivo a prefeita de Palmas, para que olhe para essa pauta e encaminhe a esta Casa de Leis, o projeto de lei, para conceder as progressões dos policiais municipais, da Guarda Metropolitana de Palmas. E também, junto a este requerimento de progressão na vertical, aos guardas metropolitana, eu também solicito, neste requerimento, a revogação do parágrafo 5º do artigo 3º da Lei 1407, que trata do plano de carreira e vencimento da Guarda Metropolitana de Palmas e dando-nos outras providências. O que diz o parágrafo 5º dessa referida lei? Quando o policial da Guarda Metropolitana do nosso município, ele é promovido, a lei amarra uma despromoção a esse mesmo policial na horizontal. Por exemplo, se ele está lá na última letra e ele consegue uma promoção na vertical, ele retroage nas suas progressões na horizontal. Ou seja, ele promove na vertical e despromove automaticamente na horizontal. Então, isso é um absurdo, nobres pares, nobres vereadores. Em plano de carreira nenhum de servidor público, que tem uma evolução tanto na vertical quanto na horizontal, acontece essa barbaridade da lei. Ou seja, aumento efetivo no salário não tem quando ele consegue galgar uma promoção na vertical. Ele se promove na vertical e despromove na horizontal. Então, eu peço a revogação desse parágrafo 5º do artigo 3º da Lei 1407, que trata sobre o subsídio da guarda metropolitana da nossa capital. O que diz o seguinte, a movimentação horizontal tem caráter efetivo em cada classe. A movimentação vertical, ao elevar o grau hierárquico da guarda metropolitana, reinicia as progressões na horizontal. Isso significa o seguinte, quando um guarda metropolitano de Palmas é promovido na vertical, tem a sua progressão, ele retorna, reinicia o seu plano na horizontal. Ou seja, aumento de salário ele não tem. Espera 20 anos para ter uma promoção e, na verdade, ele é despromovido na horizontal. A prefeita já iniciou uma campanha de valorização aos servidores do município, valorizando os servidores da educação, promoveu recentemente, que foi debatido, amplamente debatido, nesse parlamento, uma evolução na horizontal para a guarda também, que eu quero parabenizar essa iniciativa. Mas nós precisamos, prefeita, revogar esse parágrafo 5º e promover os policiais da guarda metropolitana do nosso município. Uma promoção justa, porque já tem aí 20 anos praticamente, sem essas progressões. E sem concurso também, que aqui eu quero solicitar e reforçar o nosso pedido do concurso. Diante dessa pauta da segurança pública, eu também quero solicitar ao governador em exercício, governador Vanderlei Barbosa, que neste ato quero desejar sucesso à sua gestão, parabenizar pelo trabalho e valorização da segurança pública do Estado do Tocantins, tendo em vista a reorganização administrativa e administrativa da nossa casa, que é a Secretaria de Segurança Pública. Parabéns à nomeação do novo secretário de segurança, Dr. Vladimir, que tem exercido um papel fundamental na segurança pública do Estado. Parabéns e desejo sucesso aos nobres colegas de farda que estão dirigindo hoje a Secretaria de Segurança Pública. Quero também, senhora presidente, estender as minhas solicitações, reforçar o nosso pedido da convocação imediata dos servidores que passaram no concurso público da defesa social, o cadastro de reserva. Fizeram um concurso público, fizeram uma academia da polícia penal, o Estado teve todo um investimento, um aparato para atender a convocação para a academia da polícia penal. Estamos com esse grupo de servidores que concorrem à vaga da polícia penal, as pessoas que estudaram, passaram por uma academia da polícia, o Estado teve um investimento e hoje o sistema penitenciário está precisando da convocação desses homens, dessas mulheres que estão aprovados nesse último concurso da polícia penal e que estão aguardando para ser convocados. E eu faço uma solicitação ao governo do Estado. Wanderlei Barbosa, que neste ato considero um grande governador, que está fazendo um brilhante trabalho, embora seja interino, mas é um trabalho que está surtindo efeito e o respaldo lá na ponta quando se diz respeito à questão da segurança pública do Estado do Tocantins. Faço um apelo ao governador Wanderlei para que possa convocar imediatamente o cadastro de reserva da polícia penal, que já fizeram um concurso público, passaram nas provas, passaram nas provas, tanto na prova objetiva do concurso, quanto na prova da academia. O Estado fez o investimento, tem vaga, tem orçamento e tem necessidade de convocação desses profissionais para atender uma demanda antiga do sistema penitenciário, que era muitos contratos e hoje nós temos um quadro de efetivos que cuida dessa parte do sistema penitenciário do Estado. Faço um apelo mais uma vez ao governador Wanderlei Barbosa para que seja convocado imediato esse cadastro de reserva. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado.